A Árvore Cheia de Vida 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 Você quer? Entra, ó Deus, me encontro novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a redor Vai ser domínio nesse tempo Que você irá contar Eu vou lá, amor, encorrada Mas é o cheiro das águas E Deus, minha vida É restaurante De como a Jesus sabe o Senhor Vem, para a nossa unha, para a nossa unha Vem, para a nossa unha, para a nossa unha E a nossa unha, para a nossa unha E a nossa unha Aleluia Escolha as pazes que sustentam o coração Sempre é bem assim É tão difícil E a nossa unha, para a nossa unha A nossa unha, para a nossa unha Irá voltar ao seu lugar A vida também vai mudar a sua história Deus não deu seu único fim Pra morrer com nós em mão ou glória Deus amou seu sangue e carnetim Com você também por mim Você não nasceu a sua fé Hoje em dia vai te bater Vai te alocar no corpo Que é o vento, mas tem que nos ativar E vai nos levar por todos os inimigos Deus amou seu sangue e carnetim Não me deixe de olhar e não dizer Como este isso pode acontecer Ele estava caindo e derrotado Só que pra de pé agora não viva E você vai cantar no outro lado E você vai cantar no outro lado E você vai cantar no outro lado O livro da vitória Juntos, Senhor e Deus Só Deus é um Senhor Só Deus é um Senhor E você vai cantar no outro lado E você vai cantar no outro lado Só Deus é um Senhor Só Deus é um Senhor Feliz que prometeu Se considerem mais que bem, Senhor Você pode aplaudir esse Deus que forte Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus A força e o poder Diga ao Rei eterno Ao Rei eterno e moral Amém Amém Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Ao Rei eterno e mortal Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 É verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos É pra dizer Rei nos és Rei nos és E Senhor Te entregamos Te entregamos Nosso Me ver De que é Rei nos és Rei nos és E Senhor Te entregamos Te entregamos Nosso Senhor Pra te adorar, oh rei dos reis Porque eu nasci, oh rei Jesus O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é te ver na casa de Deus O meu prazer é te ver na casa de Deus O meu prazer é te ver na casa de Deus O meu prazer é te ver na casa de Deus Elevante, oh rei, oh rei Todo o que exige acontece O meu prazer é te ver na casa de Deus Tu te tornas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Quem pode aplaudir a Jesus? Pra te adorar, oh rei Jesus Amém Amém